Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dicas Animais de 4 Patas. Hoje, veremos sobre a raça Rottweiler Cabeça de Touro. Existe ou não? Não deixe de assistir até o final, porque é um dos assuntos mais comentado aqui no canal. O Rottweiler é uma raça que se destaca pelo seu temperamento forte e muito intimidante e até agressivo. No entanto, eles são muito doces e agradáveis para sua família e são um bom companheiro. Além disso, são inteligentíssimos e adoram uma brincadeira. Assim, a sua personalidade varia bastante. Tudo vai depender da maneira como forem criados. Pelo padrão da raça, ele pode ser definido como um cão ideal para atividades de tração e principalmente de guarda, a qual é a mais lembrada por todos que pensam em adotá-lo. Se você é uma dessas pessoas, já deve ter ouvido falar certamente que existem as variantes alemãs e americanas dessa raça. Mas, você já ouviu algo sobre Rottweiler cabeça de touro? Afinal, Rottweiler cabeça de touro existe. Não. Segundo os estudiosos da raça, não há Rottweiler com essa denominação tecnicamente dita. O termo cabeça de touro é uma referência ao Rottweiler da variação alemã. A cabeça larga é o que reforça essa alcunha que ficou popular entre aqueles que buscam esse tipo de variação, já que o tamanho e a fisionomia do rosto desse tipo de Rottweiler possuem fortes semelhanças com os traços de um touro. Porém, a maioria dos compradores não sabe que na verdade se trata de uma característica do Rottweiler tradicional, já que a variação americana da raça Rottweiler possui algumas características diferentes da considerada padrão, definida pelo órgão alemão ADRK, sociedade do clube alemão dos Rottweiler. E agora o seguinte vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Assine e ative as notificações para não perder mais vídeos sobre os cuidados e curiosidades sobre nossos peludos e muito mais. Confira esta playlist com os meus principais vídeos sobre como adestrar um cachorro filhote. E te vejo você no próximo vídeo. Abraços!